Alguém contemplou você, não lembraram mais de ti, sua vida é só sofrer, saia deste sofrimento, o rei manda te chamar. E agora diga adeus Lodebar, o rei me contemplou, saí de Lodebar e hoje estou aqui, não quero mais voltar pois sei o que sofri, desprezo, amarguras e decepções. Minha vida mudou, fui rapidado e transformado por Jesus, quebrado e remontado e hoje brilha a luz, de quem não tinha esperança de voltar, adeus Lodebar, amém, aplaudam a Deus. O rei mandou para os céus e disse, pai, graças eu te dou, porque me ouviste mais uma vez, para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou. E ele olha para a tumba de Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. E ele chamou Lázaro pelo nome, porque era só Lázaro que tinha que sair, se ele faz, sai para fora, tinha saído tudo que era defunto, estava lá. Então o Deus da ressurreição, amados, é o nosso Deus, é o Deus que ressuscita sonhos, é o Deus que nos traz a vida, quando já estamos nos considerando mortos espiritualmente, e às vezes tão perto da morte física também. Então o lugar onde vocês vão estar agora, é um lugar muito importante para nós cristãos, porque este lugar, é um lugar de um milagre, e eu gosto muito de analisar, após milagre, a gente não vai ter tanto tempo para falar, mas você imagine aí agora, Lázaro voltando a sua casa depois de ressuscitado. Imagine a alegria dos que estavam ali, porque a Bíblia vai dizer que havia pessoas chorando com Maria, e os que com ela choravam. E nessa passagem bíblica, vai falar que Jesus chorou, vai falar que Maria Madalena, quando lançou-se aos pés de Jesus, dizendo a mesma coisa que Marta, mas a forma humilde dela se dirigir ao Mestre Jesus, perturbou o coração dele. A palavra diz que Jesus se perturbou em seu coração. E a palavra diz que Jesus, vendo ela chorar, e os que com ela estavam chorando também, ele também chorou. Você imagina que a oração de um crente, o clamor de um crente, a humilhação de um crente, pode levar Deus às lágrimas. Aleluia! Glória ao nome santo de Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus então, pergunta, onde pusestas? Ele estava dizendo, onde é que está o problema, onde é que está o motivo dessa dor? Talvez esta manhã, Deus esteja te visitando, te perguntando, onde é que está a dor? Aleluia! Não é o problema que você tem. Ele sabe qual é. Mas às vezes é preciso clamar a Deus e pedir a Ele, que resolva o nosso problema, que pule a nossa eternidade, que abençoe as nossas vidas. E Jesus então é levado até o túmulo de Lázaro. E lá Ele ressuscita Lázaro. Hoje é dia de ressurisitar, viu irmãos? Tem muito sonho aí, olha. Tem muito sonho na sua vida que já foi sepultado por você mesmo. Sabe aquele sonho antigo que você disse, não dá mais? Vou deixar de pensar nesse sonho, porque não dá mais. Não tem mais tempo, fiquei mais velho. As condições não são favoráveis, não vai dar mais. Aí você já até começou a ter outros sonhos menores. Porque você acha que esse sonho é muito grande. Eita, glória. Mas não tem isso não. Deus vai ressuscitar o seu sonho. Eu creio. Deus vai trazer à tona. Aquilo que você perdeu, nas mãos de Jesus, vira milagre. Glória a Deus. A igreja liga assim, o meu milagre vai virar notícia. O meu milagre vai virar notícia. Todos que passarem até correndo vão ver. Todos que passarem até correndo vão ver. Vão ver, vão saber que Deus é na tua vida. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O milagre vai virar notícia. Pastor, mas a porta está fechada. Quem foi que disse que ele precisa de porta aberta para operar o milagre? Deus dá vitória do porta aberta. Para tomar tabarada. Não se preocupe não. Para o nosso Deus não é impossível. Deus do impossível. Aleluia. 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 As vindo. Para ver que lojinha não. Pessoal, como daqui para São Maria são duas horas de ônibus, não tem lojinhas aqui para a gente ganhar tempo, tá? Não tem lojinhas. Que o teu nome venha a ser louvado. Venha a ser engrandecido. Que o teu nome, a tua presença, venha inundar com os meus corações a vida do Senhor. Em nome de Jesus. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à guerra, ergo a minha fó pra te adorar. Mesmo na batalha, em meio à tempestade, louvarei seu nome. Amados irmãos, aqui nós estamos diante do túmulo de Lázaro. Nosso guias me estava explicando. Foi aqui neste local. Hoje, rodeado de construções que naquela época eu não tinha. Foi aqui neste local onde Jesus disse, retirai a pedra. E naquele tempo, como a gente vai ver no Santo Sepulcro, tinha uma vala onde a pedra redonda corria dentro. Então, quando eles botavam a pessoa no túmulo, rolava aquela pedra e fechava, como fizeram com o túmulo de Jesus. Aí Jesus disse, retirai a pedra. E eles, o Senhor já fede, Marta disse. Tem quatro dias que ele morreu. Mas eles obedecem. Retiram a pedra. Jesus agradece a Deus. E aqui diante deste local, ele dá o grito de vitória pra Lázaro, dizendo, Lázaro, vem para fora. E Lázaro apareceu aí. Cheio de atadura, que era o costume da época. Ele revestiu o cadáver todo de ataduras. E Jesus disse, soltaio e deixai-o ir. Porque ele estava duro por causa das ataduras, parecendo uma múmia. Tire as ataduras dele. Tiraram as ataduras e disse, deixe ele ir. Ele vai caminhando com os pés dele. Ele está vivo. E ele vai para casa. E ali na casa deve ter sido uma festa grande, né? Marta gostava de fazer bolo, gostava muito de cuidar da casa, né? A Madalena gostava de ouvir Jesus, mas a Marta gostava de ir. Deve ter feito um bolo delicioso aquele dia. Imagina a festa quando chegar em casa com ele vivo. Hein? Alegria. Então aqui, meus irmãos, nesse local. É o local onde Jesus realizou o maior milagre do ministério dele, fora a salvação de nós, que é o grande milagre de Jesus. Que é a mudança, a transformação de nossas vidas. Aqui foi o maior milagre. Por quê? Porque Lázaro já estava morto há quatro dias. Mas não havia esperança nenhuma. Ninguém acreditava. Nem aquelas pessoas que estavam convivendo com Jesus. A própria Marta disse, Senhor, já faz quatro dias, né? E Madalena disse a mesma coisa. Mas se quiser falar, meu amado, pode falar. Jovens. Os jovens estão me ouvindo? Sim. Quem está ouvindo, diga, eu estou ouvindo. Quem pode dar glória? Glória! Pois é, amado. Esse local aqui é um local emblemático para nós. Sabe por quê? Porque um dia nós estávamos mortos. Glória a Deus. Todos nós fomos ressuscitados por Jesus Cristo. Estávamos mortos do pecado, né? Sem esperança de salvação. Aqui aconteceu um milagre. Meu Deus. Como eu queria estar aqui naquele dia. Eu já imagino e vivo esse milagre. Lendo a palavra, meditando a palavra. Agora vocês imaginem isso aqui, cheio de judeus. Todo mundo com os olhos cheios de lágrimas, como estamos aqui agora. Marta e Maria veio aqui, pensando que Jesus tinha vindo só visitar o povo. Eita, tem hora que tu pensas que Jesus está só visitando a tua vida. Não, irmão. Quando Jesus entra na tua vida é para fazer milagre. Aleluia! Aleluia! E aí Jesus chega aqui, está todo mundo olhando e Jesus diz, Ei, tira a pedra aí. Marta, não, senhor, senhor, não tira não, porque já está fedendo. Tem quatro dias que ele está morto aí dentro. E na hora que a gente fala para Deus, tem quatro dias, senhor. Olha, já morreu tudo, já acabou tudo. O casamento acabou, acabou tudo, acabou. E Jesus diz, tira a pedra. Ele está dizendo, tira a pedra que é para você ver o que eu vou fazer. Tira a pedra aí da incredulidade, tira a pedra da dúvida. E ali, olha, ali tinha um rego. Eu vou falar rego, porque é mais fácil da gente entender. Tinha um rego feito de tijolos e a pedra rolava dentro. Para que aquilo? Para a pedra não sair, porque ela era muito pesada. Era uma pedra grande, enorme. E eles botavam o cadáver dentro e rolava aquela pedra para fechar. Como fizeram no túmulo de Jesus. Quando Jesus disse, tira a pedra, veio a palavra, não, já fede. E veio da irmã dele. E Jesus disse, Marta, não já tenho te dito. Olha o que foi que ele disse. Eu não já te falei que se você crê, tu vai ver a glória de Deus. Mas aí as pessoas que estavam ali, afastaram a pedra. E quando afastaram a pedra, Jesus ficou olhando para a pedra. E eu imagino aqui, sabe o quê? Que até os discípulos de Jesus Cristo ficaram dizendo, ele é doido, hein? Mandou tirar a pedra. Só falta ele entrar na sepultura agora. Mas Jesus, ele não precisa entrar não. Ele dá ordem e acontece lá dentro. Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui. Aleluia! Eu quero aqui glorificar o nome do Senhor pelo filho da irmã Nazaré. Cadê a irmã Nazaré? A irmã Nazaré... Cadê ela? A irmã Nazaré está aqui conosco. Olha, está aqui conosco. Vem aqui, minha amada. Mostra lá. Está aqui conosco. Ela está em Israel. Mas Deus já foi lá e trouxe o filho dela de volta. Ontem eu orei por ele. Ele chorou muito. A gente fez a chamada de vídeo. Ele teve um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque ela está aqui. Irmão, você está aqui, mas Deus está lá também, viu? Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está lá na tua casa, na tua família. Está no coração do homem. Deus está dizendo que o anzol já está no queixo. E quando ele coloca o anzol no queixo, não tem quem escapa. É verdade. Quem quiser entrar, vê lá dentro. Quem sofrer de alguma fobia com relação ao ambiente fechado, não vai, não. Aí Jesus, Lázaro, vem para fora. Foi algo tremendo. Quem quiser trocar? Estou indo para cá. Estou indo para cá. Estou aqui. Deixa eu ver você. Se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita a minha vida Aleluia Jesus Mestre eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar a minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro Lázaro ouviu a minha voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me entreges a vencer Senhor tem tudo em mim Já ouço a sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita-me Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Já não existem mais O Senhor ele está visitando Está ressuscitando Os sonhos que você já depositou Lá no fundo do baú Naquela caixinha Deus ele está abençoando as nossas vidas E ele vai abençoar mais Música É muito forte Vai chorar muito aqui Toda sucada de carro novo Você viu? Não é? Cidade suja Não é? xalão vai da minha casa sã maria xalão